O Banco de Sangue sempre precisa do apoio da comunidade para manter o estoque regular. Sangue sempre está se precisando. Estou aqui com o biomédico Wesley Martins, que vai falar para a gente como está o estoque no Banco de Sangue hoje. Wesley, falta produto? Como é que está a situação aqui? Tudo bem a todos. No momento, o nosso estoque está bacana, está razoável. A gente está trabalhando pelo método de agendamento, por conta do combate ao coronavírus, para evitar o contato de pessoas. Mas o nosso estoque está bacana. A população de Joara coopera bastante com a gente. Aí a gente está ligando, às vezes, agendando. Ou as pessoas estão vindo e agendando o horário para estar doando sangue. Todo e qualquer tipo de sangue é bem-vindo, não é? Exatamente. Qualquer tipo de sangue é bem-vindo. Agora, Wesley, nós temos a informação também que, após o doador, após se fazer a coleta, todos os exames são feitos para depois serem aplicados em um paciente, por exemplo, não é? Sim, sim. São feitos vários exames. HIV, hepatite B, hepatite C, sífilis, eletroforeste de hemoglobinas, doença de chagas, HTLV 1 e 2. Uma bolsa só é liberada a partir dos exames que está tudo correto. Qual é a condição para que o cidadão possa doar sangue? A condição é o mínimo necessário é ter uma saúde boa, estar bem de saúde, ter um peso adequado, pesar acima de 51 kg, não ter nenhuma comedição, uma doença tipo diabetes, alguma doença crônica, e vir aqui para a gente fazer os demais testes, que é o exame, pressão, a gente vai fazer uma entrevista clínica com essa pessoa e, a partir daí, a pessoa vai para a doação. A bolsa estando ali, a gente faz todos os exames e libera essa bolsa, aí ela fica aí para uma possível utilização em um paciente que a vim de precisar, né? Muito bem, Wesley, tem um ditado antigo que se doou sangue uma vez, tem que doar sempre. Isso é verdade ou é mito? Isso é mito. Se você doou uma vez, não obrigatoriamente você deve doar de novo. É claro que é bom, a gente gosta quando a pessoa segue doando. Se é uma pessoa saudável, ela tem que seguir doando sangue, sim. Mas se ela deixar de doar sangue, não vai fazer mal para o organismo dela, porque ela doou uma vez, de fato, não tem nada a ver. Isso aí é mito. Mas o fato é, para o homem, o homem pode doar sangue de 90 em 90 dias, o doador regular. E a mulher pode doar sangue de 120 dias, de 4 em 4 meses para a mulher e de 3 em 3 meses para o homem. O correto é a pessoa seguir doando, para ajudar o próximo, né? Porque é um atruísmo, né? Querer ajudar o próximo sem receber nada em troca. Então, a pessoa chega e ir para doar sangue, ela precisa ligar ou fazer um agendamento para evitar aglomeração aqui, é isso, né? Isso, exatamente. Quem já é doador e quer seguir doando, é só ligar e agendar um horário. E quem quer doar pela primeira vez, vem aqui, a gente esclarece todas as dúvidas e agenda o horário. Ou já liga direto no 3556-1122, que a gente agenda e já dá todos os... de como deve ser. A doação só faz bem. Só faz bem, ajuda o próximo.